Bergeno Busão, prepara o ouvido e o sorriso, porque a Grace Cezemel tá chegando. Eita, busão bom, gente! Hoje nós vai gravar o Bergeno Busão assim, chique no último, em clima de festa junina, porque hoje é dia de São João, e ó, nosso arraiar vai ser dentro do busão, então, se bora comigo, que a nossa festa tá só começando! Enquanto nós espera nosso busão, nós vai sentar aqui com essas minhas amigas, que bom dia! Bom dia! Pra onde é que a senhora vai? No centro! Vai fazer o que hoje? Buscar a minha receita e pegar meu remédio! Ah, muito bom! E me diga uma coisa, a senhora gosta de festa junina? Não! Não gostei! Ai, não acredito! Desde pequena, nunca gostei, nem na escola! Meu Deus! A senhora nunca polou uma fogueira nessa vida? Não é! Nem precisei disso! Por que que não? Fiz a besteira de casar cedo! Ei! Ai, só deu pra trás na vida! É! O que é que aconteceu? Ah, graças a Deus já se foi, o marido morreu! Graças a Deus, ela já se livrou do pai de carça dela! É, também 50 anos de casado, né, negra? Já deu, né? Já deu no dia do casado, dos 50 anos, eles foram! Deus o teia! É! Ele mereceu um lugarzinho lá, que dê pra ele, né? Se não, tá difícil! Agora a vida tá mais boa! Eu agora tô mais leve! Liberdade da gente é tudo de bom, né? Livre, leve e sorta? Sempre! Sorta? Sempre! Então agora pra nós finalizar a nossa entrevista, eu vou pedir pra senhora falar uma frase. Posso pedir? Depende, se não for difícil, né? Não! A frase é a seguinte! Eita, busão bonso! Eita, budão bonso! Não, mas animar, senão assim não vai aparecer que é bom o nosso busão! Vai lá! Ótimo, é bonzinho, é muito bom! Eita, busão bonso! Ah, agora me orou! Fala com ela agora! Agora a senhora já passou pelos apuros, quer passar pra vizinha aqui! Ela é esperta! Esperta! Vivida, né? Você escutou a história dela, já pegou os conselhos, já anotou? Pois então, tá tudo anotadinho aqui, ó! O negócio é só cometer bebagem uma vez na vida! É verdade! Duas vezes é o quê? Burrice pura! Eu gosto desse nosso quadro do Beijinho no Busão, porque nós sempre traz uns ensinamentos bons pro povo! É verdade! A vida é assim, né? Cada dia a gente aprende mais, né? E você gosta de festa junina? Amo! Olha aqui, ó! Temos uma que não gosta e uma que ama! Amo, amo! Festa junina é gostoso, né? Ai, comida chípica! Esse vestido da linda! Bolinha na pochecha! Mas tem que tá chique, né? Mas tem que tá chique, bem! Pode faltar comidas típicas, um belo bingo! 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 Acertou! Um belo bingo gostoso, né? Tá com as amigas, tá rindo, tá brincando, enganar o mocinho lá que tá rodando, bingo! Mas é mentira! É mentira! Ela já até entrou no nosso linguajar do Beijinho no Busão! É mentira! Vorta de novo! Agora então fala a nossa frase aqui! Como é que era a frase mesmo que eu... Vorta, vorta! Ei! Ela perdeu! Eu gosto que esse povo é esperto demais! Eita, busão bonso! Busão bom, vai de novo! Eita, busão bonso! De novo, é bom! É bom! O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João Gostei, tô com vergonha Por que que cê tá com vergonha? Tô até assustando! Não! Cê gosta de assistir o Beijinho no Busão? Já, já assisti, eu sempre assisti na NDTV Eu fui pra uma festa de ninho esses dias agora Onde é que tu foi? É, lá no Espeiros Com meus amigos E o que que tinha nessa festa? Ah, tinha de tudo, tinha cachorro quente, tinha... Ai, que vergonha! Cê lembra o que é que tinha? Porque tomou muito quentão Só pode, né? Cê tava lá no quentão Agora tu não se lembra Tomei um pouquinho de quentão Mas eu não gostei muito, não Não gostou do quentão? Não, não gostei Por quê? É muito quente, é... Mas é claro, é o quentão Porque é que serve frio o quentão De que jeito? É, mas é porque tem muita coisa lá no quentão Sabe, tem coisa ardida Ai, que vergonha! Tô avisando, né? Ih, uh, uh, é a quadrilha do busão Vou ficar tonto aqui Agora se pra finalizar Ui, uh Agora tu fala assim, ó Nossa frase do dia Eita, busão, bão sou Eita, busão, sou Eita, bonzão, sou Eita, busão, bão sou Peraí, peraí Que nós vai entrar nesse Nós vai entrar nesse Seu motora Nós vai entrar nesse aqui Seu motora não vai ser sem nós hoje Pra onde é que o senhor tá indo? Tô indo pro centro Vai fazer o quê lá? Vou fazer um depósito lá no Bradesco Olha, cheio dos dinheiros, gente Não vou nem perguntar se eu vou... Eita, busão, bão sou Essa é a nossa frase do dia Fala aí Eita, busão, bão sou Vai lá Eita, busão, bão É bom? É bom É bom? É bom Olha só Dá pra nós dançar aqui no meio Olha lá Já tem um me chamando Eita, busão, bão sou E aí, meu amigo? O que é que tu tá ouvindo aí? Só pode que é música de festa junina, né? Ah, com certeza Qual que é a música que tá tocando aí? Ah, é a Cisão É Luiz Gonzaga As bandas de forró Eletrônico Sou alagoano, né? Sou do Nordeste Mas então nós chegamos na pessoa certa? Como é que são as festas lá? Me conta Ah, totalmente diferenciado, né? A tradição lá junina é espetacular, né? Milho, pamonha, canjica Milho verde, milho ralado Tá coisa boa Coisa boa Pamonha? Pamonha Ó, aqui tem mais uma que é de lado Onde é que tu é? Recife, Pernambuco As festas lá são boas? Demais Caruaru, viu? Melhor São João do Nordeste Oi, vocês estão morando aqui agora? Isso, tô aqui há um ano e meio Eu e minha esposa Vocês têm que trazer a festa de lá pra cá Pra nós aprender um pouco vocês? Ah, com certeza, cara A gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Pra não deixar a tradição ir embora da gente E o forrózinho não pode deixar de ter, né, rapaz? Muito dança? Muito Eu não sei dançar forró? Ah, rapaz, eu sei Vamos tentar aqui? Será que a gente consegue? Um beijo, busão É claro que é Esse aqui é o busão Ah, então vai falar a nossa frase Eita, busão bão, sou Eita, busão bão, sou Ah, esse aqui foi que mais arrasou Tá danado de bom Tá danado de bom, meu compadre Tá danado de bom Fázinho, bonitinho, gostosinho, sapatinho Tá danado de bom Tá danado de bom Tá danado de bom, meu compadre Tá danado de bom Nós vai descer do busão Vamos, mas daqui a pouco nós volta Nós vai dar uma passeada aqui no terminal da fazenda Porque hoje nós temos por tudo Nós não paremos quieto Esperar o ônibus chegar Conversar aqui com esse povo Bom dia Tudo bem? Se assustou, moço? Tudo jóia? Tudo jóia? E você? Bem, tô bem Bem? Tudo bem? Tudo bem Tudo jóia? Tudo jóia Jóia? Jóia Tem muita gatinha lá naquela brava Me contaram que diz que lá tem umas mulher bonita Ah, tem? Tem em todo lugar, né? Tá procurando uma namorada? Não Tô tranquilo Tá jóia Tá jóia Jóia Ai, é Então agora pra nós finalizarmos a nossa participação Todo mundo tá falando uma frase hoje Eita, busão banso Vai lá Você como nordestino representa teu povo aí Ele tá até suado, coitado O guri já tá aqui, ó Tendo um troço O que que é pra falar? Eita, busão banso Animado Eita, busão banso Mais animado Nós quer o povo animado pra passar na televisão Eita, bundão bonso Busão Busão Vai, ele se entregando, vai Busão Eita, busão solso O senhor é o que? Viúvo, sorteiro, desquitado? Não, não, só bem amontoado É, o senhor gostei Gostou, eu também Ai, ai, ai Ih, uh, uh Ih, uh Que animadão O senhor é faceiro Com certeza O senhor não gosta então de ir lá dançar a quadrilha? Não gosta dançar? Não 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 dança? Não, não Não é conquistou a amontoada Ai, só não olhar, né Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, olha A gente fica aqui proporcionando entretenimento de graça no busão Ai, 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 ai Isso! Isso! Quietinho! Isso! Acho que não! Coisa boa! Nosso beijê no busão de hoje vai ficando por aqui! Muita alegria! Muita emoção! Muitas histórias! É São João! Mês de festa junina! Aproveitem! Boa festança pra vocês! Tchau! Meu Deus do céu! É cada história! Como tem nordestino na nossa região! Grande abraço a você que é do nordeste brasileiro! Não perde o balanço geral! Mais um beijê no busão pra gente se divertir!